Tudo somado, igrejas evangélicas no Brasil devem 660 milhões de reais. E, além disso, atendendo a pedidos, Bolsonaro irá afrouxar obrigações fiscais das igrejas. E, prometeu, Bolsonaro irá indicar para o Supremo alguém terrivelmente evangélico. Benefícios para os ruralistas, a chamada bancada do boi, retiraram 84 bilhões de reais da Previdência. Brasileiros devem à União 2,196 trilhões. Os grandes devedores, 28 mil pessoas, são ou foram ricos. Só rico pode dever, cada um deles, mais de 15 milhões. E essas 28 mil pessoas, 1% do total de devedores, devem pelo menos 15 milhões cada. São responsáveis por 62% da dívida ativa da União e do FGTS. Devem 1,368,000,000. Coincidência, segundo o Datafolha, 69% dos mais ricos, 73% dos empresários e 75% dos eleitores de Bolsonaro apoiam a reforma da Previdência no Brasil. Brasil, onde 6 pessoas têm o mesmo patrimônio, grana, que tem somadas outras 100 milhões de pessoas. Brasil, de 185.500 milionários, entre 210 milhões de habitantes, 9 milésimos da população. Bolsonaro, aprovada no primeiro turno, a reforma da Previdência. Bolsonaro foi eleito jurando acabar com o Tomalá, Daká. Os votos da sua própria base custarão, em emendas para parlamentares, 5,6 bilhões. E a base ainda quer mais. Existem infindáveis razões para alguém ser a favor ou contra, defender ou não, mais uma reforma na Previdência. Fernando Henrique, Lula e Dilma fizeram reformas na Previdência. O governo FHC criou o tal Fator Previdenciário. O governo Lula alterou a aposentadoria no serviço público com concessões para militares e judiciário. O governo Dilma criou a Fórmula 85-95, que soma idade e tempo de contribuição. O problema é reforma para diminuir ou aumentar ainda mais a desigualdade. E em qual cenário? O cenário Bolsonaro é isso aí. Essa mesma base política, colada à base social com os controles lá no topo, pilotou, pilotaram, a farsa chamada impeachment. Farsa que, como previsto por ser farsa, contaminaria as instituições envolvidas. Percebamos a velocidade da contaminação e decomposição nos chamados três poderes. E também no outro poder, a mídia. Feita a farsa, com Temer e companhia, enfiaram no poder a quadrilha das quadrilhas para exatamente fazer o serviço sujo. E assim, dizimaram direitos trabalhistas com uma promessa. Brotariam milhões de empregos. Vocês lembram? No momento, temos algo como 13 milhões e meio de desempregados. E algo como 5 milhões de pessoas que já desistiram de procurar emprego. Congelaram investimentos públicos para segurar as pontas na economia. No Brasil real, o que temos hoje é o número de pobres e miseráveis em alta. Pobres já são 55 milhões. Miseráveis, 15 milhões e meio. Mais do que a soma das populações da Argentina, Portugal, Uruguai e Suíça. Isso num país com 65 mil homicídios a ano e milícias escalando o poder. E o mercado festejando, porque a reforma da Previdência e privatizações é que irão nos salvar. Mais adiante, com as promessas e delírios do agora naufragando, como naufragaram nos últimos anos, não haverá problema. Virão novas promessas e novos delírios. E o mercado seguirá faturando. É um jogo de interesses e interessados. E é um direito ter interesses. E tem os ingênuos. Milhões. E é uma pena que sigam ingênuos. Há os que não têm como saber. Dezenas e dezenas de milhões. E é uma tragédia que não saibam. E temos os lunáticos. A lua é plana e muitos deles estão nos poderes. E há uma mistura disso tudo com pitadas, muitas de bizarrice e absurdo. Além de adjetivos que não podemos usar. Na revista Piauí, Alain de Abreu e Plínio Lopes relatam. Nos últimos 10 anos, 58 juízes foram punidos pelo Conselho Nacional da Justiça e expulsos da magistratura. Aposentados seguem recebendo seus salários. Por hora, a conta é de 137 milhões e 400 mil. E, nas últimas semanas, pontificam um personagem que, a cada capítulo, vai se tornando símbolo e síntese desse nosso tempo. É o general Heleno que chefia o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Exatamente no dia em que se aprovava a polêmica reforma da Previdência. E, no mesmo Congresso Nacional, o chefe da inteligência do presidente Bolsonaro encarnou e resumiu essa ópera assim. Eu tenho vergonha do que eu recebo no Exército. Isso eu tenho vergonha. Porque eu mostrar para o meu filho que eu sou general de Exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha. Agora, do dinheiro que eu recebia no COBE, eu ganhava honestamente. O que é o COBE? É aquele Comitê Olímpico Brasileiro. Vocês lembram? O do Nuzman, Sérgio Cabral, etc.